Pés, estou a pisar notas 500€. Boas malta, hoje rolo com o clube no que a gente chama o último passeio do ano. Temos um passeiozinho de tarde, à noite o belo do jantar, para destino, a única coisa que eu sei é que vamos ao Monte Córdoba, a Santo Tirso. Não sei o que é que há lá, mas já me disseram que há estradões de terra, não sei como é que vai ser. Já testei o depósito para não ficar apiado no meio do mato. E já sabem, volta para a estrada. Hoje estou um bocadinho lixado do meu pé de pau, do pé e da perna que magoei no acidente, porque ontem bateram-me no carro, e como fiz alguma força com o pé, na altura do embate, pá, voltei a magoar o pé. Não sei se isto vai pôr fim à minha carreira de piloto de motocross. Vamos ver o que é que o futuro nos proporciona. Está uma frescura que só visto. Vem aqui na frente o Carlinhos, com a sua Indian Challenger Dark Horse, que por acaso era a minha. Entrei agora em Vilar de Luz, uma estradinha às curvas, uma estradinha é porreira aqui, mas dá uma gerpa de tal maneira que nem é bom. Está bem, quero ver se passava aqui este moango, correio aqui de carro à frente, e está sem gostar nas curvas apertadas para eu passar. É isso. Que quim. Que ganda quim. É pá, temos aqui a estradinha, há quase joelho no chão. Estradinha porreira. É isso. Olha lá. Deixa eu pôr esta tralha direita, deixa eu pôr isto direito, além de ter tido o rei, o rei do toque no carro ontem, que me lixou a perna, apá, ando aqui desgraçado, uma pedra no rim, que eu já estava a ficar bom e ontem com a pancada, a cena mexeu-se um bocado, para vocês verem, que eu hoje até trago, veja lá, olha o túnel, eu hoje até trago chá, chá quebra pedras, é idade, é idade o que nos obriga a fazer, isto depois dos 40, isto depois dos 40, é ver o corpo a definhar, e um gajo só tem a comprar tubos de cola e veda, e ir remendando, fez-te um partido mesmo, ah tu, desgraçado, por isso, moral da história, eu hoje estou um bocado desgastado, com a minha perna e pé, dói-me, e estou aqui, ai, minhas costas lá com o rei da pedra deve-se ter mexido, mas pronto, vamos continuar a aproveitar as estradinhas, não é má, já vi ali os estradões de terra, que eles não pararam, pá, estou-me a enganar, estes bandidos, bandidolas, olha, a estrada é fixe, pá, parece que já estamos a entrar numa zona de aldeias, estes são 3 da tarde, e já quase que o sol desaparece atrás dos montes e das árvores, e é lógico que, de 16 graus ao bocadinho, já estamos nos 12, é, aqui a estradinha é porreira, pá, o chão, o piso já fica a escorregadio, já está a ficar tanto frio, que eu já sinto o ranho a escorrer, para o nariz abaixo, há um bocadinho de sol agora, vou fazer aqui uma garginha, não sei como é que isso se chama, isto é espetacular quando passa de uma zona de sombra para uma zona de sol, ah, solinho bom na cara, agora sim, vamos fazer aqui o desviozinho, para o Monte Córdoba, afinal, já sei onde é que é isto, vim e fui por outro caminho, porque é bom para o vídeo, porque foi caminho que eu nunca tinha feito, já vejo lá em cima, a igreja ou o convento, adoro, adoro estas, estas ruinhas, para dentro das aldeias, e o cheiro, o cheiro à lareira, a madeira queimada, é espetacular, estou agora a passar aqui numa estrada que já tinha passado, quando vim ver o castro padrão, mas é uma estradinha porreira, não quero mais fazê-la novamente, olha o sol, olha o sol, quentinho o sol, continuámos nos 12 graus, agora não sei como o passeio não é organizado por mim, não faço a mais pequena ideia qual é que será a ideia, eu acho que o Carlos já se enganou, digo eu, também passeio que não é passeio, como se eu não tenho que voltar para trás, ai não, ai não, ai não, está com sorte, corvinha contra corvinha, e vai a ela, eu acho que já chegámos, e vamos ver se aqui é a capela da Nossa Senhora da Assunção, já estamos aqui em cima no Monte Córdoba, aqui sim, está quentinho, vamos espetar lá dentro, silêncio, silêncio, E aí A CIDADE NO BRASIL Cá estamos no santuário de Nossa Senhora da Assunção. Já foram coisas que foram recuperadas. Espaço sombra. Espaço sombra, que aqui na sombra é que se está bem. Realmente aqui o que é bonito é a cor das árvores, das folhas. Olha, é um bocadinho de sol. Dizem que iam precisar de comprar artigos religiosos. Será que eles fazem pênis em cera? Estávamos a espreitar ali para aquele lado a ver se via a paisagem. Não se vê nada, não? Não se vê nada. Ah, pensou que ia roubar alguma coisa. E agora começou um ginasta de grande categoria. Vamos ver onde é que se vai dar. Parece-me a mim que vai dar a um parque de estacionamento. Ah, aqui um sítiozinho para merendas. E o resto parece-me que é um parque. Eu ia pensar que já tinha feito aqui tudo da zona de Santo Tirso e a redor, mas parece-me que não. Ah, mas é pelo meio do bosque. Pés estou a pisar notas 500€. Olha, vim dar aqui uma vista diferente. É quase que certeza que não consigo pôr ali por cima daquele bar. Deixa eu ver se eu descubro o caminho para lá. Uma vista diferente. Ai, caminhar aqui pelo meio desta Arboretta. O meu gostinho havia que não estava na tanga. Chá. Quebra-pedras. Uh, quentinho. Saí daqui do barzinho do Monte Córdoba, pá, nem conhecia isto. Isto pelos bichos costumam ouvir aqui muito a malta das motas. É um sítio engraçado, mas é no verão. Isto no inverno está um bocadinho pó fresco. Foi vergonhoso. Sentei-me à mesa no bar a beber o meu chá quebra-pedras e a malta a ver cerveja. É pá, olha, são as limitações da idade. Olha, está uma gerba que é frio, pá. Ui. A estradinha é fixe, mas já já nem à luz nenhuma. É, já sinto o ranho a escorrer. É frio. Estava tão bem em casa à frente da lareira. E veio o pessoal todo aí atrás. Xavirado. A frente, oh, que bom. Já se vê o fumo das lareiras ligado. Já começa a cheirar a aldeia. Aqui perto fica o castro padrão, que eu tinha visita ao bocado. Já fiz um vídeo, está para aí já. Até aqui à frente do desvio. Já tem aí o filme, já está posto. Estradinha já há meia à noite. Que horas são? São quatro e meia e já está assim o tempo. Ora, portanto, aqui neste vídeo de estrada, o que é que eles fizeram? Rasparam o asfalto e só deixaram ficar asfalto no meio de uma faixa de rodagem. O que torna a coisa um desafio. Mas amigos, isto já quase que não há luz para filmar. Estão 10 graus e nem 5 da tarde são. Nem 5 da tarde são e já está a arrefecer de uma maneira. Para a seguir, vamos à casa de um amigo. Antes do jantar, beber umas cervejas e eu beber um chá quebra-pedras. E de seguida, iremos nesta frescura toda ao restaurante. Sei lá, comer qualquer coisita. Gelado. Agora temos umas cores de pôr-de-sol. Mas, mas no meio do trânsito. A categoria. Cada vez gosto mais de andar no meio do monte que lá a trânsito. Anda tudo às compras do Natal. No meio do trânsito, categoria. A categoria. Chegámos. Para ver mais um chá de pedra. A vela da luzinha de Natal. Isto é um homem solteiro. É lixado. Vamos ver se ele arranjou qualquer coisa para a gente comer. Foi buscar a moto ontem ao mecânico. Disse ele, não bebeu nada. Já temos aqui pouca luz, meus amigos. Olha, por hoje o passeio fica por aqui. Não vou filmar o jantar porque vai muita filharada. Não interessa aparecer miúdos no filme. Não sei se isto ficou curto, se ficou longo o raio do filme. Espero que tenham gostado do passeio ao Monte Córdoba. Vale a pena. É engraçado aquilo. Por vezes se para lá muita malta de mota. Ponham um likezinho. Subscrevam o canal. E já sabem. Aquele beijinho especial à prima. Fiquem bem. Que é bom jantar. Obrigado. 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 Obrigado.